Fala galera do canal, navegando em memórias meu pai, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, seus familiares também. Vamos falar de um assunto hoje muito bacana, algo um pouco curioso. Óbvio que todo mundo sabe para quê, qual é a função do anodo de sacrifício, mas muita gente não sabe do que ele é feito e como ele age. Mas antes da gente começar o vídeo, vou pedir para você aí que amigo ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreve aqui rapidinho, dá essa força para o canal, para vocês que já são inscritos, meu muito obrigado aqui, obrigado por dar essa força ao canal, que está crescendo cada vez mais e levando conhecimento para a galera. Então vamos lá. Vou falar sobre essa pequena peça que está aqui, no meu caso, no meu motor Yamaha 30 HP, está localizado exatamente aqui embaixo dessa plataforma de rabeta, próximo até o leme de direção, estabilizador. E essa plaquinha metálica, que é chamada, conhecida como anodo de sacrifício, essa palavra já é um pouco sugestiva. Ela é composta, basicamente, via de regra, na maioria dos casos, de uma liga composta de zinco e alumínio, que os especialistas chamam, inclusive, de alumínio podre. É isso mesmo, alumínio podre. E isso tem todo um porquê. E aí, para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, eu conversei com um amigão meu, o professor Flávio Estefaninho, mestre em química, um cara fera no assunto. Ele me deu uma super aula sobre oxidação, oxirredução, e eu resolvi pegar um pouquinho desse conhecimento que o professor Flávio me passou para mostrar para vocês. Bom, o material vocês já sabem do que é feito. Via de regra, esses anodos de sacrifício, ou toda a Yamaha, quanto o Mérgore e o Suzuki, via de regra são feitos de uma liga com zinco e alumínio. Mais zinco do que alumínio. Conhecido como alumínio podre. E ele tem a sua função. A grande função do anodo de sacrifício, e justamente como ele age, é o seguinte. O contato entre dois metais, entre o anodo de sacrifício e o metal da rabeta, a liga da rabeta, sempre gera uma oxidação. Toda vez, em toda reação, todo o contato entre um metal com outro metal, ou vários metais, sempre um vai oxidar primeiro. E esse anodo de sacrifício é instalado aqui de forma proposital, para que nessa reação entre o próprio anodo e a liga da rabeta, ele oxide primeiro, assim protegendo o restante do motor. E por esse mesmo motivo, que o próprio anodo, os fabricantes recomendam trocá-lo, quando ele atingir 50% de vida útil. Você vai observar, quando ele começar a oxidar, quando observar mais ou menos 50% dele já todo oxidado, é aí o momento certo de trocar. Isso porque, se o anodo começa a oxidar demais, você verifica que ele começa a ficar muito corruído, ele passa a ter o efeito inverso, ele deixa de se sacrificar, ele deixa de atrair a corrosão para ele e passa a corrosão para a liga do motor. É por isso que ele recebe esse nome estranho, o anodo de sacrifício. É um sacrifício para proteger a integridade metálica da liga do seu motor de polpa. Então, eu achei bem interessante essa informação passada para vocês, conversei com um amigo que é professor de química, também gosta de navegar, mas o cara arrebenta e ele me deu essa aula me dizendo que é basicamente isso. Se você colocar uma moeda, uma moedinha, em cima de uma janela de ferro ou de alumínio e deixar ele por um bom tempo, você vai observar, depois de retirar a moeda, que vai ficar uma marca. Essa marca é fruto da reação do metal com metal. Não é só em motor de polpa, isso é uma regra geral. Metal com metal gera a reação de oxidação, e via de regra tem sempre um metal que vai oxidar primeiro. Daí a função do nosso anodo de sacrifício, que no caso do Yamaha 30 HP está aqui localizado, mas tem alguns motores como o Mercury Super 15, que são uns anodos em forma de bolinha. Cada fabricante tem o seu método, não significa que de repente o Yamaha tem menos anodo e ele não vai funcionar. Não, cada fabricante estuda, faz um estudo preciso de como vai ser a forma de... de ação do seu anodo de sacrifício. Para quem tem curiosidade, que me pergunta também, aqui está a medida do meu hélice, tá pessoal? Tem muita gente perguntando qual hélice que eu ando. É o 978, espaço 13F. É a minha hélice original. Não troquei a hélice, ok? Podem ver até que ela está um pouquinho afiadinha já de tanto chegar na areia e a a gente demorar a levantar a rabeta. Mas enfim, pessoal, achei que vocês gostariam dessa informação. A liga de zinco com alumínio, o alumínio podre, e a função da reação de metal com metal e o anodo vai primeiro se sacrificando para proteger a integridade do nosso motorzão. Então valeu pessoal, obrigado aí. Espero ter sido uma informação útil e rápida para vocês. Obrigado. Novamente peço aí para quem puder se inscrever. Não esquece de deixar o like, também ativa o sininho. Obrigadão e até a próxima. Valeu!